Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lu Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha compra da semana Eu tô indo agora no supermercado É o supermercado mais barato da Itália E eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas, preços, mais ou menos, e o que a gente compra na semana, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like e vamos lá! Tchau! A cenoura tá R$ 1,19, a cenoura O brócolis tá R$ 1,99 Ainda vou Abobrinha Tá R$ 2,49, não, tá caro? Não sei o que eu preciso fazer com uma mão só Três abobrinhas Aí tem aqui o Verduras R$ 1,90 R$ 1,49 Uma de... É mexerica que chama? Não sei Vou levar uma, né? Vou colocar aqui Vou pegar... A maçã tá R$ 1,49 Vou pegar uma... Não é dessa maçã que ele gosta Ah, não vou levar a maçã, não A pera tá R$ 1,79 Tá R$ 1,19 Tá R$ 1,19 Esse saco de maçã aqui Dois quilos Vou levar Tomate Tomate Vou comprar esse daqui R$ 1,99 R$ 1,29 Esse tomatinho Vou levar ele Vou pegar a banana A banana A banana tá verde Tá R$ 1,29 A banana A banana Tem manga Tá R$ 1,99 E tá R$ 1,99 E tá R$ 3,00 O quilo, né? Vou botar R$ 1,99 O quilo Ou é um só O quilo Mas eu não vou pegar Nada disso Que eu não tô Com vontade de comer Nada disso Eu vou pegar a batata Que a gente precisa De batata R$ 1,49 Cadê? R$ 1,49 O saco da batata Meu Deus É muita batata Mas eu vou pegar Porque tá barato, né? Vou pegar a água R$ 0,26 Cada garrafa de água Eu vou pegar Umas três Dessas aqui Peguei duas só E uma pequena Vamos Aqui mais um pouco Tá bem complicado Eu gravar E pegar as coisas Mas a gente vai fazendo Ai, eu vou comprar Nossa, ficou caro Esse salmão Tá R$ 5,29 O quilo Acho que eu vou comprar Esse daqui Fileto de bacalhau Tá R$ 10,00 R$ 1,99 Aqui é a Dina Vou comprar Vou comprar Essa pizza Pronta A pizza Margarita Tá R$ 3,00 Ah, esse salmão O que eu quero? Não aquele Qual será que é a diferença? Esse daqui Afumicato R$ 3,50 É esse daqui É esse daqui É esse daqui Que eu quero Não é esse daqui Lasanha Pronta Para R$ 4,3,99 Nhoque Nhoque R$ 0,79 O que é isso daqui? Salame R$ 3,00 Salaminho Salame doce R$ 1,99 Presunto R$ 5,59 Já que a gente compra Geralmente assim Já cortado Presunto Presunto Tá R$ 1,39 Tá com bem Salame R$ 1,39 Salaminho Vou pegar Tirar esse aqui Que é parecido Com a coca Né? Aqui tem os vinhos R$ 7,99 Espumante R$ 2,99 Tem Espumante Vinho Vinho Doce Ai, eu não entendo Nada de vinho Gente Ó Só sei que é bem Baratinho E não é ruim Aí tem Esses daqui Prisante Chardonnay 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 R$ 1,89 Ah não O chardonnay É R$ 2,39 Eu vou pegar Um queijo ralado R$ 2,49 O que mais Que eu vou comprar De queijo Esses daqui Geralmente A gente compra Tá R$ 1,29 R$ 2,69 A gente comia Bastante Antigamente Mas a gente Enjoou Ó R$ 2,69 Vem bastante Aqui dentro R$ 2,59 Vem uma só Ó R$ 2,69 A ricota fresca Ah Eu acho que eu vou comprar Uma ricota É isso mesmo R$ 1,79 Vou comprar Um queijinho Desse De passar no pão Tem o light Cadê o light? Não tem? Ah Esse daqui É light R$ 1,79 Vou pegar Um Iogurte Desses daqui Que é de fibras Dá R$ 0,69 R$ 2 Aqui tem Sobremesa Mas eu não vou levar Porque eu tô de regime Gente R$ 1,49 A panacota Que é isso daqui E R$ 2,99 Tiramisu Uma bandejinha De tiramisu Uma delícia Mas eu não vou levar Porque eu não posso comer Aqui tem os pãs R$ 3,49 O quilo Não sei se eu levo Aqui tem as brioches Tá R$ 1,59 Uma brioche Aqui tem as pizza Pocaccia R$ 7,99 A pocaccia R$ 5,00 Um frango assado desse Aqui tem as batatinhas Aqui tem risoto R$ 9,99 O quilo Lasanha Peixe frito Merluza frito Aqui tem as coisas prontas Lasanha R$ 5,00 Uma bandejinha De lasanha O que mais Que tem aqui Nhoque Peixe frito Mas eu não vou comprar Essas coisas não Vou mostrar pra vocês O queijo Eu geralmente não como Muito queijo não Mas vou mostrar Só pra vocês R$ 5,49 R$ 456 gramas R$ 4,45 Caseira Dope Valtelina Não conheço esses queijos Porque Eu não como queijo Esse aqui R$ 6,00 Esse queijo aqui Tem as carnes A carne é cara R$ 8,89 Dois pedacinhos De carne desse Olha Carne moída também Não é tão baratinho R$ 328 gramas R$ 3,93 Olha Dois pedacinhos De carne só Dois Filhetinhos de carne Dá R$ 4,38 Não sei nem que carne Que é essa Chertíssima Escatrona Salamela Suíno R$ 5,97 Coxinha de frango R$ 3,96 Vou pegar esse peito De frango aqui Ó Pra fazer Peito de frango É como chama isso aqui No Brasil mesmo É Carchof É Ah Esqueci o nome Tá R$ 1,49 Tá baratinho Vou levar um Pra fazer com frango É legal Ó Pão de De fetas Assim Como chama R$ 0,75 Pão integral Eu como desse daqui Mas eu tenho lá em casa ainda Tá R$ 0,59 Pão integral Pão de caçinha quente Tá R$ 0,85 A cerveja R$ 0,75 Uma garrafinha E R$ 0,55 Uma De latinha Essa Com três garrafinhas Tá R$ 1,99 Três garrafinhas De cerveja Essa daqui Vamos comprar um arroz Esse é o arroz Igual do Brasil Basmato Tá R$ 3,29 Dois Quilos O O óleo de oliva Tá R$ 3,99 Eu não sei se eu preciso comprar Não vou levar não Acho que tem lá em casa ainda E esse tá R$ 3,79 Não sei qual que é a diferença Aqui tem os macarrões Aqui tem os macarrões R$ 0,99 Mas eu não vou comprar macarrão Porque não estamos comendo macarrão Aqui tem Atum Eu compro geralmente atum Mas tem lá em casa ainda R$ 2,89 O feijão tem aqui Cadê o feijão? Esse daqui Mas eu não faço feijão Tá R$ 0,99 Acho que é meio quilo de feijão R$ 390 gramas de feijão Aí tem outras latinhas Que eu também não compro Ah não Eu vou comprar Shampions R$ 0,89 O shampoo Eu também faço com frango Eu só compro coisa Pra fazer com frango Que tá Que a Acre Que a Acre É uma coisa que É como que fala Que é bem Do dia 1,19 Vou levar uma do dia Que é Tradição do carnaval Ah é Isso aqui é Tradição do carnaval Aqui ó Vou levar uma Vou levar essa daqui Me parece que tá mais douradinha Ah esse chocolatinho aqui É uma delícia R$ 4,99 Essas barrinhas de chocolate Aqui ó R$ 1,55 R$ 1,55 R$ 1,55 R$ 0,55 Esse daqui Que geralmente A gente compra R$ 0,59 R$ 0,59 Aqui tem doces Bolos R$ 1,49 R$ 0,59 R$ 0,65 Esse bolo aqui Deve ser gostoso Mas eu não Não posso comer Não posso comer nada disso Aqui Vou pegar essa daqui Ó Barrinhas de cereal Que a gente tá comendo só isso R$ 1,75 R$ 1,35 Não Morango Que custa R$ 0,59 R$ 0,59 Aqui são as coisas Pra bolo Eu vou pegar Eu vou pegar Eu não sei se precisa Mas eu vou pegar um Creme de leite R$ 0,59 R$ 0,59 Olha que motinha Que linda Quando será que é? R$ 0,59 30 euro A motinha Ai que fofinha Dá vontade de comprar Pro TT Aqui tem roupinhas De carnaval Olha Para as crianças Tá R$ 9,99 Não Essa daqui de baixo Tá dizendo R$ 16,99 Roupa de carnaval Olha Olha que legal É essa Nossa Muita de comprar Né? Ó Essas aqui Tá R$ 14,99 E Aqueles de criança Ah, de criança Tá mais barato Olha R$ 10 euro De criança Super heróis O leite Tá R$ 0,65 Vou pegar Três caixinhas de leite Gente Já tem ovo de Páscoa Tô passada Colomba R$ 2,99 Que é uma espécie De panetone Que eles vendem Aqui na Páscoa Olha Chama Colomba Barato Uma espécie De panetone Com o desenho De uma pomba Muito barato Três euro E ovo de Páscoa E ovo de Páscoa Chocolate Fondente 5 euro Bem grande Baratíssimo E ainda estamos Antes do carnaval O que é isso O que é isso Será Ah, caninha de cachorro Ai, que delícia R$ 10,49 Meia Ah, esse peixe aqui Esse soco de peixe De 6 euro É muito bom Pra fazer Pirão de peixe Mas eu já tenho Lá em casa Não preciso Sabe o que eu preciso comprar? Esse daqui Pra limpar o bichão E microfibra Eu vou pegar esse laranja R$ 2,49 Não, eu comprei Esse é macio Esse aqui R$ 0,99 Não é ruim, não Esse daqui É produto Pra limpar o chão Também não é ruim Tem até um cheirinho gostoso Pra limpar o banheiro Ai, eu ia precisar Desse daqui, ó Tirar o calcário Vou levar um R$ 0,99 Não R$ 1,19 Acho que é só isso Eu vou comprar Vou comprar uma fralda Um pacotinho de fralda Número 3 Quatro Número 5 Número 3 R$ 3,69 Vou pegar esse daqui Eu gosto dessa fralda Não é ruim Eu vou levar dois pacotes de fralda Porque eu gostei dessas fraldas aqui Ela é melhor do que a Pampers Até Tô gostando delas Aqui, o que que tem? Oliva R$ 1,65 Um vidro bem grandão Olha De azeitona Papel higiênico Não preciso Batatinha frita R$ 1,19 Um pacote bem grande Um quilo Ai, eu preciso comprar esses disquinhos aqui Tá R$ 0,95 Bom Sabão líquido pra tomar banho R$ 1,29 Mas eu não preciso agora Ah, o fio dental Eu vou lembrando das coisas R$ 0,99 Mas não é boa R$ 1,99 Essa pizza aqui Essa daqui tipo De trancho R$ 3,99 É Mas não é muito boa Aqui também, ó Aqui vem 3 pizzas por R$ 0,89 R$ 3,89 Vou ver o que que tem aqui desse lado Aqui tem sorvete Como eu estou de regime Não vou comprar nada disso R$ 1,99 Esse daqui Ó, esse daqui, ó Uma delícia que eu gosto R$ 1,35 Mas eu não vou comprar Esse daqui também eu gosto Ele vem em 6 cones Por R$ 1,99 Vamos comprar os petisquinhos Para os cachorrinhos Cadê? Aqui Custa R$ 1,29 Eles amam Eles não A de tudo eles tocam e gostam, né? O Billy não gosta Acho que é só isso Vou ficar na fila aqui Bom dia Já tá escuro, olha o carrinho de compras, não é muita coisa, é o que tá fazendo com a água, né? Aí o que que deu? Vamos ver aqui, R$ 75,94. Agora eu vou devolver o carrinho, não sei se saiu o vídeo colocando, né? Vou devolver o carrinho e eu coloco aqui. Aí aparece a moedinha e pega a moedinha. Eu coloquei esse daqui que não é uma moeda, mas dá certinho lá. Então, gente, aqui eu vou terminar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, não esquece, se inscreve no canal aqui se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!